Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual A minha vida é fazer, o bem vencer o mal Pelo mundo viajarei, tentando reencontrar Pokémon e com o seu poder, tudo transformar Pokémon, vem que pegar Deus eu sei, pegá-los eu tentarei Pokémon, juntos teremos que o mundo defender Pokémon, vem que pegar Deus eu sei, pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon, temos que pegar Temos que pegar Desafios vou encontrar e os enfrentarei Lutando pelo meu lugar, todo dia estarei Vem comigo, vamos formar Sempre a melhor equipe E sempre juntos, vamos formar